É mais um André M.R., bebê! Simbora, papai! Cê tava tão decidida, dizendo Sai da minha vida, me mandando embora Tava bancando a esquecida, mas caralho Arrependida, não me traz de volta Quando me viu, tremeu, o copo caiu da mão E o seu orgulho foi junto pro chão Eu que não queria tá na pele do seu coração E vai doer, vai, vai, vai sofrer, vai Morrer de saudade, a vida continua E vai chorar, vai, vai, vai lembrar Que me jogou fora, eu fiz sucesso na rua Beijando boca, melhor que a sua Beijando boca, melhor que a sua Quando me viu, cê tremeu, o copo caiu da mão E o seu orgulho foi junto pro chão Eu que não queria tá na pele do seu coração E vai doer, vai, vai, vai sofrer, vai morrer de saudade A vida continua E vai chorar, vai, vai, vai lembrar Que me jogou fora, eu fiz sucesso na rua E vai doer, vai, vai, vai sofrer, vai morrer de saudade E a vida continua E vai chorar, vai, 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 vai lembrar Que me jogou fora, eu fiz sucesso na rua Beijando boca, melhor que a sua E vai doer, vai, vai, vai Vai sofrer, vai, morrer de saudade E a vida continua E vai chorar, vai, vai, vai lembrar Que me jogou fora, eu fiz sucesso na rua Beijando boca, melhor que a sua